O único que falou comigo, muito famoso, foi o Felipe Neto. Teve uma outra escritora, meus amigos, o Edu Sterbitt. Tá assistindo a gente? Ele tá assistindo? Tá. Eu chamei ele hoje. O Edu é foda, cara. Eu te amo muito. Ele é meu ídolo, assim. Quais eram suas referências? Você assistia bastante? Você falou do Pânico, né? Ali fora a gente tava trocando uma ideia. Sim, eu conheço você do Pânico. O Pânico é a minha referência de humor, bicho. O Pânico, com toda certeza da minha vida, fez essa linguagem de internet. Tá ligado? De edição. De edição. O Pânico é muito foda. E aí o Edu se tornou meu ídolo, assim. E aí, pra encurtar a história, uma vez eu conheci ele, falei e ele falou, pega meu WhatsApp. E aí, caralho, eu tenho meu ídolo no WhatsApp. E aí a gente sempre... Dá até medo de mandar coisa, né? Quando tem alguém que você gosta muito, você tem o contato, você fala, pera, mas você quer não mandar. Puta que pariu, puta que pariu. Mas ele, várias vezes que eu fiquei mal, ele me respondeu, mandava áudio e tal. E várias vezes, várias vezes ele me ajudou. E na live, na Twitch, ele começou a me assistir. Da hora. Então isso é muito louco, tipo, meu ídolo me assistindo, tá ligado? Meu ídolo vendo o meu trampo. Ele é uma das coisas mais legais que eu trabalhei no Poet. É? Mas é aquela pessoa que você fala, qual é a surpresa de hoje? Sim. Não é uma pessoa comum que você fala, mesmo de hoje, beleza. Não, é sempre ter uma loucura a mais. E é foda que, assim, muita gente, eu vejo uma galera falando um monte de groselhas sobre o Eduardo Sterblich, mas independente, bicho. Eu amo esse cara, ele é muito foda. Quem conhece o cara pessoalmente sabe que ele é muito foda. Hoje de manhã eu falei, Edu, você tá sabendo o que tá acontecendo? Ele ficou um bom tempo trocando ideia comigo, me dando conselhos do que fazer. E ele falou um negócio pra mim assim, cara, te jogaram da cachoeira, agora nada. Você sempre esperou ser reconhecido. Voltar, você não vai conseguir. É. Agora nada. Aproveita. Sabe? É meio que isso. Então, Edu, obrigado, mano. Te amo mesmo. E você hoje, ator, com tudo que tá rolando, com o livro, enfim, o que você quer fazer da sua vida? Eu não faço. Quais são, você tá deixando a onda levar, você tá com planejamento, tem alguma, não sei, porque, pô, ao mesmo tempo que é muito louco, né? Você lançou um blog, aí o blog apagou, aí você fez o livro. Aí o livro, né, você tem uma comunidade ali vendido. Aí você, ator também, no paralelo fez o filme. Sucesso, fez bastante propaganda. Aí você, há duas semanas, teve uma oportunidade que você viu ali de, né, de ser assistido, de ser conhecido, foi lá e fez. Deu um beijo. Então, você queria esse reconhecimento. Agora ele chegou de uma forma que não é a que você esperava. É, nem eu vou. Mas ele chegou. E aí, como é que você pensa em trabalhar isso agora? Mano, eu não faço a mínima ideia. Eu sei que, assim, sei que algumas coisas vão ser mais difíceis. Sei que minha vida não acabou por isso. Minha vida não acabou. Vai passar. As pessoas vão esquecer. Tá sendo muito difícil. Eu não tô legal pra caralho. Tô mal a mal de cabeça mesmo. Mas tô tentando lidar da forma mais leve possível. E eu fico pensando assim, cara, talvez eu vou unir as duas coisas mesmo. Do tipo, talvez eu vou fazer um, sei lá, um programa de entrevistas sobre fetiches. Eu tinha na minha live na Twitch, todo sábado a gente fazia uma live mais 18, onde a gente fingia que era uma baladinha virtual e um amigo meu, mengolino, beijo pra ele. E aí as pessoas mandavam coisas em anônimo e a gente ficava trocando ideia. E a gente se expunha mesmo. Era engraçado. Inclusive, já ouviu falar da posição galão? Posição galão? A moçada tá fazendo muito no TikTok. O que é posição galão? Nunca ouviu falar? Posição galão? Pra você que tá assistindo a gente, a posição galão... Calma, pera, é duas da tarde. Tá. Vou me arrepender? Talvez. Então, no livro... Eu vou me arrepender.